Diz-lhe Jesus, desde que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele se arei, e ele com ele. Está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça te darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Jesus falou-lhe, dizendo, é-me dado todo o poder, no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Estamos na contagem regressiva, para a volta de Jesus Cristo. Você também é convidado ao banquete do perdão. Alguém pergunta, o que é necessário para que eu faça para me salvar? Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Dá um passo para Cristo, e receberás perdão. Alguém pergunta, quanto tenho que pagar para alcançar esse direito? Nada. Jesus Cristo já pagou, e bem pago com sangue no duro madeiro da cruz. Ele disse aos apóstolos, de graça recebei, de graça dai. Entrai pela porta estreita, porque largue a porta, e espaçoso o caminho conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva a vida, e poucos há que a encontram. Ocautelaivos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Cuidado com os falsos pastores, esses são cães gulosos, não se podem infartar. Eles são pastores que nada compreendem. Todo ele se torna para o seu caminho, cada um para a sua ganância. Jesus disse, eu sou o bom pastor, reconheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Mas o pastor que não é pastor, de quem não são as ovelhas, der viu o ovo e foge, porque não é pastor, mercenário. Deus não precisa de dinheiro, oferece de graça e salvação, que é uma dádiva de Deus aos homens. Nações e tribos, povos e língua, todo povo é convidado a procurar a salvação. Ó vós todos que têm de cedo, vinde as águas. Porque assim diz o Senhor, por nada fosse vendido, também sem dinheiro sereis resgatado. Examinai atentamente a palavra de Deus. E para assim dizer, por meio de Abraão, aquele vi, que recebe dízimo, pagou o dízimo. Porque o precedente mandamento é abrogado, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Servir a Deus é renunciar o mundo, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Enquanto muitos estão ansiosos em busca de riqueza e a escrava da moda arranjaram seus adornos e outros em busca dos prazeres carnal, pode ser que numa dessas horas o juiz de toda a terra pronuncie a sentença. Pesado fosse na balança e foi achado a falta. Hoje é dia aceitável, hoje é dia de salvação. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Diz-lhe Jesus, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. De mim vem o Pai, se não por mim. Alguém pode até viver sem Jesus. Difícil é morrer sem Ele. Ouve quem tem tempo aceitável e socorre-te no dia da salvação. Por que motivo mudereis, ó casa Israel? Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar-o enquanto está perto. Porque este mandamento que hoje te ordeno te não é encoberto. e tão pouco está longe de ti. Mesmo que hoje te tenho proposto a vida e o bem e a morte e o mal. Os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra vós que te tenho proposto a vida e a morte, a benção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua semente. Ele mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do mordeiro. e ali não haverá mais noite e não necessitará de lâmpada, nem de luz do sol. Porque o Senhor Deus os alubia e reinarão para todos sempre. Amém. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Que Deus encaminhe os vossos corações na graça do Filho de Deus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso Espírito. Amém. 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 Amém.